E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando doidinho Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safadinho Porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, porra, amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, porra, amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida E vai, 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 vai É pra atacar com o paredão Loco, ó, paciente e lá vem quebrada Isso é! Swing, 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 bababá, vai Hoje eu vou sair pra te superar E a boca tá por crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarcar você Vai, vai, vai Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, 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 safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, safa Ô amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca, vai Ô amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Ô amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Ô amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida É o gigante qual já não Pra tocar no paredão E se liga aí galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição E se inscreva no canal